E nós dizemos que no deserto, nós não choramos, mas nós temos uma palavra Essa música é do apóstolo Estevam E você vai ser ministrado sobre a verdade De vencer em meio às adversidades E entender que Deus tem um caminho, caminho de milagres Diga comigo, Deus tem um caminho de milagres Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, Deus tem caminho de milagres E no caminho eu vi pedras irruinadas Diga deserto Desertos inteiros na vez Me fizeram chorar, me fizeram secar Procurando milagres Esperando água Cansado eu quis Diga, meu coração não se engana Meu coração não se engana Minha fé que me suspeita Esse deserto não Eu sou um filho Eu sou prova do seu grande amor Você desistiu Minha fonte Diga, meu caminho Rocha é salvação Rocha é salvação Jesus Cristo que me inspira Jesus Cristo que me inspira O deserto é para mim No lugar da dor Repete que explica Jesus Cristo minha fonte Jesus Cristo que me inspira O deserto é para mim, lugar de adoração Como posso me esquecer, como não acreditar O único caminho que conheço é do Teu voltar O caminho que encontro águas, vida e provisão Jesus Cristo, minha fonte, meu caminho Rocha e salvação Jesus Cristo, minha fonte O deserto é para mim, lugar de adoração Jesus Cristo, minha fonte Teu caminho Rocha e salvação Você não está sozinho, você tem a fonte A fonte Está passando por luta? O deserto é para você, lugar de adoração O deserto é para mim, lugar de adoração Jesus Cristo, minha fonte O deserto é para mim, lugar de adoração Deus Cristo, minha fonte O deserto é para mim, lugar de adoração O deserto é para mim, lugar de adoração Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus Vamos dar mais uma grande salva de palmas ao Senhor Obrigado.